E Anderson, queria te perguntar por que a última aqui no Brasil? Então, última, pode ser... Venderam isso. Tá o último. Não fez, não. O grande final. Vai que não, né? O grande final. Então, cara, é... Dói o coração. Dói o meu também, sabia? Eu fico também com o coração apertado. Mas vamos ver, vamos esperar. Talvez, né, se tudo for como a gente tá imaginando, ser tudo tão incrível, legal, quem sabe a gente consegue fazer a última luta mesmo e num estádio gigante pra milhares de pessoas, né? Vamos ver, vamos esperar. Sábado estaremos lá. Estaremos lá. Ah, legal que vocês vão. Qual que é a expectativa? Jura, vocês vão mesmo? Vamos, vamos, vamos. Expectativa, você vai inventar uma coisa nova, vai vir... Vai vir solto. Vai ter um gancho diferente, igual o chute lá no Victor. Então, o boxe não tem muito o que fazer, né? O que você tem de diferente no boxe é a tua habilidade nas pernas, né? O jogo de perna que você tem, que diferencia um atleta do outro. E você tem muito jogo de perna? Eu já tive muito, né, cara? Antes de ter lesão na perna, eu tinha bastante. Tá, tinha mais, né? É, depois da lesão, algumas coisas se limitaram, né? Eu tenho um monte de lesão, lesão no quadril, lesão no tornozelo. Então, assim, limita um pouco. Ainda que eu consiga fazer algumas coisas, limita um pouco. Mas eu tô treinando bastante, cara. Eu treinei esses quatro meses com uma galera boa. Como que é a sua rotina? Só pra gente entender a sua rotina pra luta de sábado agora. Como que é a sua rotina? Você acorda, você faz o quê? Você fica treinando o dia inteiro? Só pra gente... Você bebe 70 litros de água também. Como que tá a sua vida hoje? Então, levanto... Aí a gente desce pro café... Aí eu acordo seis, seis e pouco. Aí eu acordo... Vamos ver essa rotina aí, vai. Acordo, aí, assim, como a gente tá no hotel, aí eu vou lá, faço uma bicicletinha, uma esteira, alguma coisa. Volto pro quarto, tomo banho e desço pro café. Aí tomo café, aí desço, volto pro quarto, pego minhas coisas e a gente vai pro treino de boxe. Acaba o treino, vai pro quarto e aí vai fazer as atividades que tem que fazer, descansa e é isso. Mas todo dia... É. E a alimentação, como que funciona pra esse momento, pra sua preparação? Então, como eu não tenho que perder muito peso, acho que tem que... Acho que é dois quilos só. Ah, mas... Então tá molezinha. Então é tranquilo, aí eu posso comer um pouquinho mais. Mas já teve que descer muito? Já. É assim... Eu lutava de 75 quilos no começo, né? O meu peso era 75 quilos. Aí eu... Mas o seu peso, pessoa física? Meu peso, pessoa física. Pessoa física, muito bom, muito bom. É, o Anderson Silva a gente entende, mas o que tava em casa. De boa. Então, o meu peso normal hoje em dia, assim, sem treinar, é 99, 98. Não, mas hoje, mas naquela época de atleta, qual que era o seu peso que você, tipo assim... Ou você ficava... Era de boa a baixar, subir, né? É, é. Tipo, você ficava 80 quilos. Não, vocês dizem que é na época do UFC? Isso, 80 quilos. É, eu pesava 89, 90. Então você baixava muito quilos, porra. Não, no UFC, quando eu comecei a lutar, meu primeiro título mundial, eu... É de 75 quilos. 75 quilos. Eu pesava 80. Aí eu lutava de 75. Ah, tá. Entendi. Ah, no UFC você lutava meio leve, né? No UFC eu lutava de 84. Então eu pesava 89, 90. Eu nunca subi muito. Depois, com o tempo, eu comecei a subir mais meu peso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Faz muita diferença. Qual que é o pior pro adversário? Ele ter que diminuir muito peso ou ganhar peso antes da luta? Qual que é o pior? Perder peso, a pessoa fica mais fraca? Ganhar peso, fica estranho? Qual que é a brisa? Então, é interessante isso, porque dependendo de como está o teu metabolismo, você perde fácil. E você ganha fácil também. Então, você tem três meses ali, você se prepara três meses, dois meses e meio, às vezes quatro meses, pra uma luta. Então você tem todo um programa de alimentação, treinamento, pra você perder o peso ou ganhar o peso, né? E aí, na semana, a gente, por exemplo, no meu caso, a gente viaja e fica uma semana e meia, duas semanas no lugar que vai ser a luta. Então, durante esse tempo, você tem ali pra você perder o peso que você precisa estar na luta. Então, se você treinou, fez tudo direitinho durante os meses que você tá se preparando, essas duas semanas, ou uma semana que você tem num lugar... Você leva na moral. Você leva na manha, você vai hidratando, né? Você satura de água, depois você só vai perder água. Mas quando você vai deixando... Ah, não. Já realmente isso. Ah, não. Pô, tem a dieta que... Ah, mas hoje eu vou quebrar a dieta. Ah, não. Aí, começa a dar o problema. Caramba. O Charles do Broncos contou isso pra gente, nesse lance de tomar muita água e aí, quando vai chegando perto da luta, tomar quase nada. E nada. Isso, pra mim, foi uma maluquice, quando eu soube. Então, tipo, caralho, é muito do caralho, tem que tirar o chapéu mesmo pra vocês. Uma parada que eu tenho uma dúvida, agora que você tá lutando boxe. E por quê? Pô, seu taquo condo é muito foda. Moitai, tudo que você faz... Menino tá fazendo boxe, tá? Boa. Depois você... É, você falou, última vez que... É... Tá, e agora... Eu tô fazendo natação. Natação. É, cada um foi pro ramo. Ah, não, tá bom também. Hoje o Cielo já me seguiu, já chamei ele pro X1. Já chamou? Já chamei. Já chamou? Chamei. Ele tá autoconfiante. Gravei, tirei print da tela, ele me seguiu, eu postei e falei, vem, aqui ó, na minha piscina. Ele falou, vou. Mas ainda eu tô na fase de, tipo, assim, tava batendo fofo na manopla, agora acertando. Aí eu falei, ei, caralho. Hoje eu vi, eu vi você treinando, eu falei, ó o igão, tipo, pá, pá, diferente, assim. Eu falei, aí sim, hein. É? Jogo de perna, irmão. Qualquer dia me convida pra Bahia pra eu ir lá ver como é que é. Só o treino. Você não vai conseguir nem tá? Tá convidado. O treino. Não, treinar com a gente, é legal, cara. É legal, é legal. É legal, você vai botar toda amassada. Não, não vai, não, não vai, não. É legal, irmão. Porque o treino, é assim, ó, as pessoas confundem muito, né? Aí você convida o cara pra ir treinar. Acho que vai apoiar, né? O cara acha que vai apoiar. Não, você vai fazer o mesmo treino que todo mundo tá fazendo. Você vai aquecer, você vai fazer o salão de sombra. Igual atleta, né? Isso é do cara. É, tipo assim, pô, a gente não vai convidar você pra você ir no dia de sparring, por exemplo. Posso ir ver. Você pode ir ver, mas você vai fazer todo o treino. Eu quero ir. É legal, cara, é bem bacana. Puta que eu paro. Imagina. Caralho, é legal. É outra parada você ver esses caras treinando. A minha dúvida é a seguinte. Você tá ali, treinando boxe. Pô, você fez MMA, outros tipos de luta a vida inteira. Você vê uma brecha aí, você fala assim, nossa, o joelho aqui ia ser foda. Nossa, boa. O meu cotovelo aqui. Você tem esse... Seu corpo às vezes pede um chute, pede uma cotovelada. Ajoelhada. Porra, você fez isso a vida inteira. Ajoelhada deve dar uma... Caralho, eu não posso. Não, assim, não na luta, mas no treino, eu tenho muita dificuldade de fazer as combinações às vezes que o professor Doria ou o Luizinho pede. Aí o que acontece? Às vezes é jab direto, jab direto, upper cruze e direto. Pendula pra esquerda. Aí eu me confundo um pouco por conta disso. Porque, pô, vou fazer jab direto, vou dar um chute. Vou fazer jab direto, vou dar um joelhado. Vou fazer jab direto, vou botar pra baixo. Mas no treino, eu acabo confundindo. Às vezes escapa? Não, escapa porque eu confundo. Aí eu perco a combinação. Olha aqui, ó. Eu perco a combinação porque você faz a combinação livre. Você não faz com ninguém na tua frente. Então, o professor Doria mostra a combinação e você tem que repetir. Então, você faz isso todo dia. Aí, nas primeiras semanas, foi meio difícil. Porque eu falava, caramba. Aí tá falando, agora é pêndulo pra esquerda, upper cruzar direto, direto cruza. Cara, confunde, entendeu? Porque você faz duas combinações, um chute. Duas combinações, um joelhado. Duas combinações, um bota pra baixo. Então... E base é outra, né? Tudo. É, é. A papo de boxeadores. Ah! Não, não. Agora eu quero ver um especialista. O que, o que, o que, o que, o que? Eu lembrei disso. Nossa! Que isso que eu queria que eu queria que eu queria. Mas a expectativa pra essa luta, você já vai chegar amassando ele, vai dar uma rendida. Qual que é as ideias pra essa luta? Só pra galera que tá ansiosa. Cara, a ideia é tentar abafar o máximo possível o jogo dele, né, cara? Porque, assim, o cara... Meu, o bicho é forte pra caramba, né? Ô, ele é grande, mano. Ele é grande, velho. Ele é grande. Ele é grande. Cabeçudão, assim, parecendo um pitbullzão branco mesmo. É, é. Meu, o bicho é forte, cara. É sério, ele dá minha frente concreto, assim. É, o bicho é fortão. Cuidado. É, não, tô com a mão alta o tempo todo. Mas aí a gente tá trabalhando justamente pra travar o jogo dele, né, cara? Então, vamos ver se vai dar tudo certo. Não, vai dar. Aqui no Brasil ainda, pelo amor... Meu Deus. O que o Chelsea me irrita é que ele é, tipo assim, mano... Ele é bom, mano. Muito empolgado, tá ligado? Ele é bom. Ele é bom nisso que ele se propõe a fazer. Cara, Anderson, tem que tirar... Ele é bom mesmo. Tem que tirar a chapa pra você. Ele tá há cinco anos sem lutar, né? Tem que tirar a chapa pra você, porque se eu sou você, irmão, eu ia ser muito empolgado. Eu ia chegar aqui numa perna do caralho e ia falar assim... Se o Matico me faz a pergunta dessa, eu falo assim, irmão, o papo é reto. Vai apanhar aqui só o caralho. Esse filho da puta vai apanhar fora do país dele. Esse filho da puta veio de lá. Vai tomar o cacete que ele merece aqui no país. Não, mas ó, agora... Não, mas vocês vão ter que concordar comigo. E a galera de casa também vai ter que concordar. O que? A galera que tá assistindo a gente vai ter que concordar. Todas as vezes eu lutei na casa dele. Todas? Todas. Agora você tem que... E amassou ele, ó, agora você tem que amassar ele aqui. É, não amassei muito, mas eu ganhei. Que é o importante. Eu fui amassado, mas tudo bem. É, eu fui amassado. E é, eu fui amassado. Legenda por Sônia Ruberti